Vem cá! O que o mundo é o Brasil? A vida! O mundo é o Brasil! O mundo é o Maurício! O mundo é o Brasil! O mundo é o Brasil! O mundo é o Brasil! Já nos enganou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caraca, eu falei isso. É isso aí, galera. Se só quiser, inscreve-se no TV do pessoal do terceiro dia aí. Tá vendo ali atrás a banquinha, tá? Uma pausa agora é de 10 minutos aqui pro pessoal da outra banda botar os equipamentos. E a gente já volta o TV, tá? Valeu. É isso aí. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL